Atenção total para as orientações do professor. Assim estão os estudantes que estão aproveitando os dias que antecedem as provas do Enem. O seletivo acontece nos dias 24 e 25 de outubro. E para muitos, o momento é de apreensão e ansiedade. E a contagem regressiva acaba atrapalhando a concentração de muitos estudantes. Milena quer cursar medicina e diz que está tentando manter o foco nos estudos. A gente fica muito nervoso nesse momento, mas a gente tem que obter um foco. Que é passar na universidade e manter sempre a calma durante as provas. Ana Paula tenta pela terceira vez passar no Enem. E acredita que é importante revisar o conteúdo visto na escola. Ajudam bastante, além das aulas que é dada na escola e do estudo que a gente tem pessoal também, em casa. Esses aulas reforçam bastante. Mas além da atenção ao conteúdo, é importante também ficar atento às mudanças na edição deste ano. Os portões de acesso às salas, por exemplo, serão abertos ao meio-dia e fechados a uma hora da tarde, levando em conta o horário de Brasília. Além disso, o cartão de confirmação terá formato digital e deve ser tirado da internet. Nos anos anteriores, o comprovante era enviado pelos correios. Este professor explica que o momento é de revisar o conteúdo, mas principalmente de manter a calma. Mas eu sempre sugiro que não, descanse às vésperas, faça de fato um exercício de tranquilização, de domínio da ansiedade. Ou seja, se puder, medite. Meditar é importante e pode tranquilizar.